Olá pessoal, beleza? Aqui é o Eduardo e bom galera, hoje estou aqui para gravar meu primeiro react do canal e bom galera, muitos de vocês que devem ter vindo no meu canal principal, o Fenix Milgrau, não tem essa pergunta Fenix Milgrau, por que que você não gravou uma série de reacts no seu canal? Bom, eu não gravei uma série de reacts no meu canal principal porque senão ia ficar muito chato galera porque senão ia ficar toda hora no react, 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 e aquele canal não é destinado simplesmente para react é destinado para vlog, game e tal, e como não era o tema principal daquele canal, então eu resolvi criar esse segundo canal de react galera simples assim, e bom galera, hoje eu vou reagir ao vídeo, acho que estou comendo a famosinha do Instagram do MC Bin Laden então vamos ver se é da hora galera Bom pessoal, eu resolvi fazer download do vídeo, porque senão ia ficar travando o vídeo porque é, não sei por que mano, ficar travando então eu resolvi fazer download do vídeo e aí eu assisto, também não vai ser a mesma coisa, eu vou reagir ao mesmo vídeo o que muda ver aqui no meu YouTube e para não correr o risco de travar, então resolvi dar o download que o risco de travar é zero então vamos lá pessoal, é, do canal Condizila, eu acho que estou comendo a famosinha do Instagram bora assistir o cara aí está com a camisa do Real Madrid, é caralho mano, como é que ele estava mundial? eu acho que é uma demo, porque tipo, o Bin Laden é santista, pô eu acho que é do Real, porque ele é santista, se eu trouxer ah, 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 sim, posta a foto no Yacht, mas não posta a foto com o velhote que é dono do Yacht olha ideia dela, sai para lá, hein, está falando que é cheio de seguidor na internet está loucura de Minecraft meu fone é no Minecraft você não, você não, hein, é o Pilave, é o Condizila, é o Stephen Roach, e o Mochicho, a famosinha do Instagram não, é da Alemanha mano, é o Madrid, acho que ele não deu de clube não caralho, o cara não sabe comer o japonês o movimento na favela, está meio sinistro quem sai na rua à noite, corre perigo um monte de patriciado, papai deu perdido cheirosa e tatuada de leite no sorriso vem atrás dos vilão, vem atrás dos meninos ela é tipo aquelas mina que ganha patrofil ela tem duzentos caia e ainda é cheia de far ela tem duzentos caia e ainda é cheia de far eu acho que eu tô pegando a famosinha do Instagram Cara, olha o que é. Cara, olha o que é. É ótimo. Cara, não fala pra cacete, não sei. Caramba, mano, que bug é esse? Caramba, mano, basta aí, pô. Caramba, agora não incomoda ninguém. Caramba, tipo, Instagram eu não sei comprar tudo, tá ligado, mano? Acho que eu tô comendo a famosinha do Instagram. Acabou? Não. Oi! Leana Pereira. Ih, vai ter treta aí. Caramba, acabar com a vida da menina, tio? E aí, lembra de mim? Caralho, mano. Caralho, acabou? Acabou, mano, é só isso. Caraca, mano, acabou assim? Vai acabar com a vida da menina, com o dinheiro dos seguidores, ó? Caramba, mano, virou um, tipo, um... Não posso falar, tipo... Tá ligado os filmes de ação, mano? Tem as bagulhas lá, se você não me pagar... Se você não me pagar... Tanto... Tanto eu vou te matar, tá ligado, mano? Tipo, e se acabou o vídeo tem... Pessoal, acho que acabou o vídeo, hein? Pera aí. Ah, tá, porque tinha parado, mano. Como dizia-lo. Bom, pessoal, agora eu vou falar a minha opinião sobre o vídeo. Eu gostei do vídeo, vocês viram até que tava dançando lá. Não sei se deu pra vocês ouvirem porque eu coloquei o fone de ouvido. É... Mas, enfim... É... Eu gostei bastante, eu gostei do vídeo. Achei bem daorinha... Acho que eu comei na famosinha do Instagram. No começo eu achei que a camisa que o Bin Laden tava usando era do Real Madrid. Enfim... Eu sei que o Bin Laden torce pro Santos, então eu já sabia que não era do Corinthians. Que eu vi um negócio aqui de, tipo, campeão do mundo. Mas aí eu pensei, mano. Real Madrid? Não. Era a Alemanha. Consegui do Real Madrid ficar aqui na Alemanha. Que bom, enfim. Aí, mano, o Bin Laden lá cumprimentou os caras. Já me cumprimentaram assim. Já eu mesmo já cumpri... Daora. Mano, no final era o Bin Laden lá. Eu não sei, mano, quem era o... O cara lá falando com a menina lá falando. Se você não me pagar o dinheiro e tal, vou te matar esses bagulhos aí. Bom, não sabia se era o cara ou não. Mas eu gostei do vídeo, galera. Achei bem daorinha assim. Eu gosto de funk. Eu sou eclético. Eu gosto de qualquer ritmo. Então, se você puder... É... No meu canal. Tanto que eu falei. 50 fatos sobre mim. Eu falei lá o fato de eu ser eclético. E, bom, galera. Eu gostei do vídeo. Eu gostei do vídeo, tá? Não vou ser hipócrita. Eu vou falar que eu... Eu acho funk uma bosta. Não. Eu acho funk da hora. Funk da hora, mano. E, é. É isso. Eu gostei do vídeo. É isso. Bom, pessoal. Então, esse foi meu primeiro react. Se vocês quiserem que haja algum vídeo, escrevam aqui embaixo nos comentários. E se inscreva lá no meu canal principal que é o Fênix Mil Grau. Vou tentar deixar o link aqui embaixo na descrição. Então, é isso. Falou, galera.